A Polly tá sempre pronta pra ajudar seus amigos. Prontas pra arrasar? Em tamanho Pocket. Como você fez isso? Você é a mágica? Meio que isso. Ou normal. Faz super. Ela sabe mesmo como se divertir. Mais fofura, mais amigos, mais diversão. E se meter em confusão. Rápido, profoguete. Nada a temer e boa sorte vai ter. Polly Pocket. Novos episódios a partir de segunda, 17 de janeiro, às 6 da tarde. Aqui no Discovery Kids. E também no Discovery Plus. E também no Discovery Plus.